Fala Players! Trazendo hoje o Summoner's Conquest, deixa o like e se inscreve para nós conhecermos games novos todos os dias e vamos jogar. Nós temos que achar heróis poderosos, altar, grátis. Odu, é um tubarão, dragão, dinossauro no pântano. Vamos batalhar? Desafio. Vamos colocar ele junto com o guerreiro ali. Começa as batalhas. Colocaram um cara Mishuruca contra a gente aí, né? Beleza, ganhamos. Recompensas, uma espada e um capacete. Vamos aqui na bolsa, chard, use. O que é isso? Um herói novo? Uma heroína? Olha, um cara. Batalhar? Desafio. Vamos colocar ele. Ele parece que é um mago, né? Ele parece ser um mago. E dos fortes. O cara é um mago do raio. Do trovão. Boutique. Comprar. Tap to summon. Vamos summonar alguém aqui. Flora. Uma heroína é cinco estrelas. Parece que ela é uma curandeira, uma healer. Vamos aqui. Um monte de recompensa aí. Vamos pro desafio. Vamos colocar a nossa curandeira. Que é cinco estrelas aí pra curar a gente agora. Ela curou todo mundo de uma vez. Eita, eu tinha que ter curado agora. O cara perdeu meia vida ali. Ela também ataca. Ela não cura só não. Ela deu um ataque ali. Patch. Coletar. Mais uma luta. Um cupido e um mago. Eu não tô entendendo ela curando antes de começar a batalha, mas de boa. Se os caras criarem um jogo assim, fazer o que? Tá, vamos fechar aqui. Recompensa. Bolsa. Mais diamante. Subiu leveis. Ficou mais forte o cara aí. Esse patch que me gera diamante. Acho que essa é a função dele. Desafio e start. Um leão, um dragão, cobra, quimera, alado. Beleza. Mais recompensa pra nós. Vamos pra mais um desafio. Uma driade, um mago e uma magra. Uma driade só vai pegar essa referência aqui no jogo Warcraft 3. Ou ou. Acabou. Machadada nela. Fechar em 2. Freedrawl. Eita, eu ganhei tudo isso ou eu vou ganhar um desses? 10 Freedrawl. E agora eu tô cheio dos heróis, velho. Olha, um gainho 5 estrela. E agora eu tô cheio dos heróis, velho. Ué, cadê os heróis, mano? Pô, me trollaram. Um espadachim do vento e dois elementais roxos. E... Boa. Então é isso. Play, responde. Jogo de RPG pra celular. Summoners. Com quest. Então é isso. Valeu, falou. Até mais.